Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou Nesses novos dias as alegrias serão de todos, é só querer Todos nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou Nesses novos dias as alegrias serão de todos, é só querer Todos nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou